Patrício, conversa com sua mãe Roselena. Patrício diz a Roselena, Mamãe, eu jamais vou te deixar. Patrício, confessa sua mãe Roselena que está apaixonado. Roselena pergunta a seu filho Patrício, Quem é? Patrício responde sua mãe Roselena dizendo, Se a senhora souber, mamãe, por quem estou apaixonado, Sei que morrerá de tristeza. Patrício não diz a sua mãe. Roselena, por quem está apaixonado? Roselena desconfia que possa ser Luciana. Luciana se sente culpada por ter dito toda a verdade a Rodrigo. Luciana diz a seu pai Claudio Linhares que disse a Rodrigo que sua mãe Roselena a doou quando era uma recém-nascida. E isso causou muita dor em Rodrigo. Claudio Linhares conforta Luciana e diz, Essa dor quem causou a todos nós foi Roselena e não você. Rodrigo chega a capital. A primeira coisa que Rodrigo faz é tirar satisfação com seu pai Max Min. Rodrigo revoltado pergunta a Max Min. Por que você me escondeu que minha mãe deu a Luciana? Agora entendo a raiva que Claudio Linhares sente por todos nós. Ele tem razão. Rodrigo diz, Sabe de uma coisa, papai? Eu no seu lugar uso odiaria, igual ou pior. Como minha mãe pode fazer isso? Quem é ela? Rodrigo, super revoltado, bate a mão na mesa e diz, Quem é essa mulher cruel e sem piedade? Max Min se levanta e coloca a mão no ombro de seu filho Rodrigo. Rodrigo se senta no chão chorando muito e diz a Max Min. Essa não pode ser minha mãe, papai. Não posso acreditar que minha mãe é uma criminosa. Rodrigo diz a Max Min. Me ajuda. Max Min se senta no chão com Rodrigo. E diz, Sua mãe era uma mulher maravilhosa. Claudio e Aurora eram nossos sócios. Sobretudo, seu casamento era de se admirar. Era tão forte seu amor que ultrapassava. Max Min diz, Eu admirava muito a Aurora. E sua mãe chegou a pensar que éramos amantes. Max Min conta, Quase toda a verdade é Rodrigo. Max Min só não conta que ajudou Roselena a forçar ele a se casar com Clara. Sabendo que Luciana já estava esperando um filho de Rodrigo, seu primeiro neto. Rodrigo diz a Max Min. Que é um homem muito infeliz. Rodrigo diz a Max Min. Que não sabe se perdoar a sua mãe, Roselena. Rodrigo diz a Max Min. Eu sinto que perdi a minha mãe, papai. Max Min. Abraça seu filho, Rodrigo. Patrício diz a Roselena. Rodrigo diz que Cláudio Linhares se tornará sócio da empresa Torrislanda. Rodrigo chega em seu apartamento. Como sempre, Clara o espera para discutir e fazer várias reclamações a Rodrigo. Rodrigo ignora Clara e se tranca no banheiro. Rodrigo sai do banheiro. Clara vai atrás fazendo várias reclamações. Clara tenta impedir Rodrigo de sair. Rodrigo pega Clara pelo braço e tira ela de sua frente. Clara, mesmo assim, continua reclamando e vai atrás de Rodrigo. Rodrigo sai em sua moto desgostoso da vida em alta velocidade. Chegou a hora de Rodrigo enfrentar sua mãe. Rodrigo diz a sua mãe, Roselena, que precisa conversar com ela. Roselena desconversa e diz. Não sei do que quer falar. Pois eu só não disse a você que Luciana está grávida em respeito a ela. Pois ela não queria que você soubesse. Rodrigo responde Roselena dizendo. Eu já sei de tudo, mamãe. Rodrigo fala alto e diz. Não quero. Nenhuma mentira mais. Rodrigo diz a Roselena. Há 19 anos, você pegou uma criança. Defez e colocou nos braços de paz de assinto. Roselena se vira e diz. Você foi procurar essa mulher? Rodrigo, furioso, falando bem alto. Diz. Não se justifique. Já sei que essa criança é Luciana. Sei também que ela é filha de Cláudio Linhares. Rodrigo pega a Roselena, sacode e diz. É verdade? Sim ou não? Roselena acaba confessando e diz. Sim. Eu peguei essa criança. Eu peguei a Luciana. Rodrigo, a essa altura, olha para sua mãe, Roselena. Como se ela fosse uma estranha. Uma pessoa a qual Rodrigo nunca havia visto. Rodrigo chora muito. Rodrigo diz a Roselena que foi ver a Luciana para ouvir de sua boca. Que ela espera um filho seu. Roselena pergunta a Rodrigo. Quanto ela te pediu? Rodrigo responde Roselena dizendo. Nada. Nem um centavo. Me disse que o nosso filho terá os dois sobrenomes. Torres Landa Linhares. Roselena fica furiosa ao escutar essas palavras de seu filho Rodrigo e diz. Linhares? Isso parece uma maldição. Roselena alterada destrói alguns objetos de decoração de seu escritório e culpa a paz, dizendo. Dei muito dinheiro para que ela se calasse, mas ela não quis. Rodrigo pega Roselena pelo ombro e diz. Não culpe a dona paz pelos seus erros. Rodrigo diz a Roselena. Você acabou com a minha vida, mamãe. Quando você tirou Luciana de mim. Roselena diz. Essa era uma batalha entre eu e Aurora. Roselena confessa Rodrigo que causou tanto mal a Luciana para se vingar de Aurora Linhares. Roselena diz. Essa mulher que se dizia minha amiga, minha irmã, se envolveu com seu pai Rodrigo. Essa dútera se envolveu com meu marido. Quis roubar o amor de meu marido. Rodrigo pergunta a Roselena, sua mãe. Você tem alma? Rodrigo diz a Roselena que ela cometeu um crime. Roselena, muito agitada, pega o telefone e coloca em direção a Rodrigo e diz. O que você vai fazer? Vai chamar a polícia? Chama. Chama Luciana, Pajacinto, Claudio Linhares ou até mesmo o diabo para terem certeza que vão me condenar. Rodrigo toma o telefone da mão de sua mãe e diz. Eu jamais faria isso. Roselena diz a Rodrigo que não se arrependeu de nada do que fez. Que se voltasse a ter um filho de Aurora Linhares em seus braços faria o mesmo que fez há 19 anos atrás. Todos estão reunidos na sala de jantar da mansão Torreslanda. Rodrigo chega, cumprimenta Jana e Melissa com um beijo no rosto. Cumprimenta a Padre Honesto e diz. Que bom que o senhor está aqui. Max Min vai buscar Roselena no escritório. Rodrigo impede, Max Min, de buscar Roselena. Rodrigo diz. A seu pai, Max Min, minha mãe não vai demorar. Vamos esperar ela aqui com os outros. Roselena passa pela sala de espera, muito abatida e chorando muito. Em um certo momento, Roselena para, enxuga suas lágrimas, muda seu zeblante e entra na sala de jantar. Roselena pede desculpa a todos que estão ali pela demora. Roselena diz. Antes que sirvam o jantar, preciso conversar com vocês. Roselena diz. Eu sou uma pecadora. Eu pequei contra Deus e contra vocês. É o pior pecado que um ser humano pode cometer. Cometi traições, traí uma moribunda no seu leito de morte, que colocou em meus braços uma criança recém-nascida. Eu, ao invés de cuidar e amá-la, peguei essa criança e a abandonei, sem importar com sua sorte. Roselena diz. Essa criança que eu peguei é a Luciana. Jana vai em direção a Rodrigo e o abraça. A confissão de Roselena não causa espanto a ninguém que está ali presente, a não ser a seu marido, o Maximino Torreslanda, que fica com muita vergonha e quer impedir Roselena que continue falando. Claudio Linhares diz a Luciana que ela e seu neto são seus herdeiros universal. Claudio Linhares diz a Luciana. Saiba que você conta com algumas propriedades e logo, logo, 50% da fortuna dos Torreslanda. Para você dividir com quem você quiser, Claudio Linhares mostra a cópia de seu testamento a Luciana. Claudio Linhares conversa com Luciana. Claudio Linhares diz. Quero que você vá comigo à capital, pois chegou o momento de você enfrentar os Torreslanda. Claudio Linhares conversa com Luciana.